Chegamos com o desfim, em seguida a moda do barqueiro. Hoje nós temos algo diferente aí, dançando com o nosso ensaiador. A nossa amiga Fátima está lá sentadinha, porque o Gabriel está quase chegando e ela não pode dançar mais. Mas está aí batendo o pezinho, não é Fátima? Aê, eu sei que seu coração está aqui na roda e o nosso está com você. Hoje está ali no lugar dela a Beatriz, que é sobrinha, né? Então está tudo em casa. Vamos agora a uma chula, chula da limpação. Boa noite, meu senhor. Boa noite, meu senhor. Aqui vai minha primeira. O que é isso? 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 O que é isso?